Olha, eu posso confessar a você, primeiramente, que eu tenho que agradecer a Deus, né, esse momento, porque o que Deus fez? Mandou o Netinho me convidar para isso, o Netinho foi que me fez o convite para ser candidato a deputado estadual. Eu demorei para responder, devei uns seis meses, depois a pressão começou a ficar muito grande e eu aceitei, né. Aceitei, me incorporei na campanha e posso dizer que, independente de resultado, eu estou sentindo uma coisa muito legal nas ruas, que é a atitude das pessoas, entendeu, em relação a esse momento meu novo, de dizer o seguinte, Lecinha, você não precisa contar muita coisa para a gente, porque nós conhecemos a sua história. Eu vou votar em você, porque eu acredito em você, porque você é uma pessoa que sempre esteve ao lado das lutas sociais, você construiu uma carreira que teve, inclusive, obstáculos por causa da sua postura, que você sempre foi aquela cantora de protesto, que defendeu negro, defendeu pobre, defendeu índio, defendeu gay, defendeu mulher, defendeu tudo. Então, a música, foi o que o Netinho me disse, ela vai ter um limite. E você, enquanto parlamentar, você vai poder realmente fazer alguma coisa por essas pessoas pelas quais você cantou. Então, isso está me deixando, assim, muito feliz, porque somente agora eu estou podendo ver na rua a construção que eu fiz nesses 35 anos de carreira, entendeu.